É o Anzinho Deni bala no beat Mas que show, eu demorei pra perceber que tudo era uma farsa Entreguei meu coração pra um amor, quero mesmo que nada Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho e você retribui com a desilusão Acabou pra você, acabou pra você Pegue seu amor e vá embora Brincou de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Pegue seu amor e vá embora Brincou de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex A trama acabou Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho e você retribui com a desilusão Acabou pra você, acabou pra você Acabou pra você Acabou pra você Pegue seu amor e vá embora Brincou de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex, a trama acabou Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex, a trama acabou Pegue seu amor e vá embora Brincou de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex, a trama acabou Nessa escola eu já fui professor, agora sou teu ex, a trama acabou E aí E aí